Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos com a Dragon Age Origins Mas antes, gente, já tomaram a sua água do dia? Toma água, faz bem, cafezinho também viu Da última vez, já para bem na cena de batalha, gente não façam que eu fiz, eu fechei o jogo e fui fazer outras coisas Ah né, não tinha salvado, eu tive que refazer a batalha do pátio, não foi uma experiência muito agradável Tive que refazer as coisas, mas de toda forma, já chegamos aqui, fiz as mesmas escolhas novamente Para a gente manter o padrão do rolê e dessa vez, vamos ler aqui o bagulho do Conor, do Codex E aí eu faço a batalha Eu sinto como se eu estivesse dormindo, mas acho que eu não estou Enquanto a maioria dos Bons e Oros de Ferelden Já mandam as suas crianças e tal Basicamente está fazendo os acordos para casar, igual se eu estivesse jogando Crusader Kings 2, etc Conor ficou a vida dele inteira em Red Clip, os caras vão treinar e tal, etc, o Conor não E não é uma surpresa, porque a criança, o Conor no caso, tem o dom da mágica Então pela lei ele deveria ser levado pelo Circle of Magi, o Círculo de Magi E é o primeiro sinal das magias e ele deveria abdicar o direito dele sobre Red Clip Ao invés disso, o garoto foi mantido fora da visão do público E basicamente contrataram o Johan para manter o poder dele sob controle, etc Deu ruim, obviamente Todos os magos são sinalizadores que atraem Eles são pontos de luz, pontos que atraem os espíritos que estão além do véu E por causa disso, eles são treinados e testados pelo Círculo Para garantir que eles possam se segurar contra esses ataques desses seres malévolos Que estão além do véu, etc E estão sempre buscando entrar no nosso mundo Por não estar sendo treinado, o Conor chamou a atenção de um poderoso demônio Que rasgou o véu E tomou conta do menino E agora a gente vai ter que lidar com as consequências disso E novamente, vamos passar o trabalho Não sei como eu vou lidar com essa batalha, cara Porque tem quatro arqueiros A minha dúvida é o quanto esses arqueiros vão me causar de dano Se vale a pena eu dividir as minhas forças Ou se eu concentro eliminando os dois combatentes corpo a corpo Acho que eu vou tentar a princípio Eu salvei logo antes da entrada Tudo bem que vai ter que repetir o diálogo Porque eles não me dão outra opção Mas eu pulo ele Mas eu salvei logo antes da entrada Tá, eu acho que tá todo mundo com as táticas desativadas Deixa a Morrigan e o Alistar com as táticas ativas Eu realmente vou tentar matar os que estão vindo Maravilha Aí, aqui Alistar, tenta controlar o Tigan Eu realmente preciso que o Alistar faça isso Morrigan aqui Liliana Aqui Eu me juntei no mesmo alvo que os Cavaleiros foi Pra ver se eu consigo acelerar o abate Tá, beleza Reduziu a força Morrigan vem aqui Agora Nice Recua Mantenho o Alistar ali Mantenho o Alistar ali Acho que foi uma boa escolha Assim que eu eliminar esse guarda Assim que eu eliminar esse guarda Eu corro pros arqueiros E tento deixar o Tigan vivo Mantenho o Alistar ali Mantenho o Alistar ali É isso que você tem? Mantenho o Alistar ali É só um ataque esse Já que a Liliana jogou o outro pra longe Porque não vai ter como eu salvar o Tigan Porque não vai ter como eu salvar o Tigan não Ele tá basicamente morto já Não tem muita saída Os Cavaleiros são fortes Tá vendo? Você matou o rapaz Mais um nessa conta Mulher Coisa Eu sei que vai ter Provavelmente tem gente Que não vai concordar comigo Ah, é o filho dela Ela matou uma porra De uma cidade Eu quero que ela se dane Se eu tivesse a opção Eu trocava ela pelo Tigan Tigan, Caio Eu sou o Alistar Eu sou o Alistar Eu sou o Alistar Mais um na sua conta, mulher Ah não, o Tigan tá vivo Você tá bem? Eu sou Seis guardas da conta dela Eu sou melhor agora, eu acho Minha mente é minha própria De novo Amor, Andrastin Eu nunca me perguntei se você morreu Mas depois que eu te trouxe aqui Você é filha Você é filha Você sabia disso o tempo todo E ainda Ele é melhor do que você, filha Isso é certo Ele ainda está dentro dele e, às vezes, ele passa por trás Por favor Ele não tem como conversar com o demônio Você escolheu um mago para ensinar o Conor em segredo para proteger ele Se ele estava com o Conor tivesse mágica, eles o levariam Ele o levou Eu pensei que se ele aprendesse o suficiente para escutar, então... O demônio do Conor precisa ser destruído Deixar o Conor é o mais fácil de fazer isso, certamente Mas há outra maneira Um mago pode enfrentar o demônio no Conor Sem desculpar o Conor O que você quer dizer? O demônio não está dentro do Conor? Não físicamente O demônio aproximou Conor no Conor, enquanto ele sonhou E controla ele desde lá Nós podemos usar a conexão entre eles para encontrar o demônio Você pode entrar no Conor, então? E matar o demônio sem desculpar o meu garoto? Não, mas eu posso permitir um outro mago para fazer isso Normalmente necessita Lyriam e... e várias mago Mas eu tenho... Mágica de sangue Lyriam oferece o poder para o ritual Mas eu posso levar aquele poder A energia de energia de alguém Esse ritual requerá muito disso, por exemplo Tudo disso, na verdade Então... Alguém deve morrer Alguém deve ser sacrificado Sim, e depois enviamos outro mago Para o Fade Eu não consigo entrar porque estou fazendo o ritual Talvez eu não deveria ter dito nada Não é muito de uma opção A energia de energia de alguém E isso significa, ou seja, Lyriam Ou sangue Não, não, não estou ligando de matar Eu vou ser o sacrifício Que? Isolde, você é louco? Eamon nunca permitia isso Ou seja, alguém matou meu filho para destruir aquela coisa dentro dele Ou seja, uma vida para que meu filho possa viver Para mim, a resposta é clara Mágica de sangue Você é o participante O Conor está desculpado nisso Você não tem que fazer as coisas Mas... É por você, meu irmão Você sabe mais sobre essas coisas que eu faço E é sua companhia que vai para o Fade A decisão é sua Não, a decisão é dela Não tem outra É, a torre do círculo é longe para cá Então não há muito mais a dizer Algo mais vai precisar ser feito Tá, deixa eu falar com a Morrigan antes Fala, faça rápido Não há muito tempo antes Ela faz algo mais O Morrigan Sim? Se você quiser Acho que é essa quatro mesmo Tem alguma coisa que pode ser feita por um mago possuído É a abominação que você fala de Daí do castelo assustado? Se o que você procura é retirar o Dêmono do Dêmono Sem atingir o Dêmono Há um caminho, verdadeiro Há uma conexão entre o Dêmono e o Dêmono É o que o cara falou Mas eu quero saber se você faz O Dêmono pode ser batalado direto Só um mago pode entrar no Dêmono E um grupo de mago Para derrotar o ritual Nenhuma de que nós temos Sim? E se tivéssemos essas coisas Ainda teria que cair em um mago Para derrotar o Dêmono Sem atingir o Dêmono Sem atingir simples Mas aí você tem Se você quiser Se você quiser Se não, vai derrotar o Dêmono O que você precisa? Procure um jeito Sim? Sim Meu filho espera a sua decisão Pelo menos é ela que morre, mano Nossa, que raiva dela Deixa eu ver se a Morgan vai ficar puta comigo ou não Ela já me odeia em todas as situações, cara Eu não quero que ela me odeie mais Tá, deixa eu ver se agora, depois de falar Eu posso falar com a Morgan pra ela aí Vamos tentar ser sensível Sim Sim Se você quiser Hum Acho que vai dar a mesma coisa É a abominação da criança que você fala Se o que você sabe Há uma conexão, apenas uma mage E se tivéssemos essas coisas, ainda iria cair em um mage Não sei se... Sim Nós nem somos sozinhos, então privacidade não é uma opção É a sua pergunta, mas Prega o que você quiser O que você quer dizer É a sua pergunta É a sua pergunta É a sua pergunta Eu percebo que você não me perguntar Eu tentei Não importa Eu vou ir, como eu sou o seu esclavo Você tem minha gratidão Eu espero que você tenha uma oportunidade Eu espero que você tenha uma oportunidade Eu espero que você tenha uma oportunidade Então, vamos... Vamos começar Desaprova Foi meio dramático isso. A Morgan e a Leliana. Eu vou tentar esse caminho, mano. Se a Morgan continuar desaprovando até o final, eu refaço e dane-se. Há alguém lá! Olá! Curta essa escuridão de escuridão! Por que eu não consigo ver nada? Pai! Onde você está? Eu não entendo. É tão frio. Eu não entendo. Conor? Você aí! Você viu meu filho? Eu posso... eu posso ouvir ele, mas eu não consigo encontrar ele. Essa fogo espalhada tem que me torcer em torno. Eu não entendo. Tentei de entrar. Essa é a dor. A tua mente não pode navegar mais do que você pode navegar um sonho. Eu não entendo. Onde está o meu Conor? Eu vou encontrar ele para você, desde que eu, malvindo, me dava a minha palavra que eu iria. Deixe-me para isso. Não. Você está tentando me levar em torno. Eu não acredito em você. Conor! Conor, onde você está? Ignora ele, vai. Eu tenho que dar um jeito de me acertar com a Morrigan. É, eu acho que é aqui. Eu estou aqui. É complexo isso aqui. Toda hora eu me perco um pouquinho. Quem é você? Você é o que fez o pai? Conte-me agora. Hum. Fique bem, criança chata. Ou seja. Não. Você está aqui para descer o pai. Eu o conheço. Eu não vou deixar você. Numa demônio, inclusive. Eu vou ter que taxar esse episódio para a Morrigan de 18. Como eu vou fazer... Isso daqui, teoricamente... Vai dar dano contínuo de natureza. Então eu posso tentar congelar ela, infundir ela de dano de natureza, congelar, arrumar o Rex. Na verdade, arrumar o Rex, congelar... E aí, eu acho que é isso. E aí, eu vou fazer isso. Não, não. Vamos lá. Tipo uma cidade lá embaixo É isso? Não é possível que a Morrigan Eu sei que Morrigan é forte, Morrigan é fodástica, mas Não era só isso Não é possível Você, você é o que fazendo o pai Eu vou ajudar ele Você não pode me impedir Vá daqui! Você tem que sair! Por que você me ameaça? Por que você está tentando me impedir? Um deslizador! Eu vou te levar! Por que você está tentando me impedir? Vamos acabar com isso! A verdadeira de um demônio da raiva é uma visão assustadora, é uma coisa de fogo puro com um corpo aparentemente feito de lava, meio amorfo, com olhos que emitem uma luz e parece gemas que emitem uma luz radiante do seu meio, as habilidades de tal demônio estão no fogo que eles geram. Ele queima aqueles que chegam perto, que se bem me afastar, os tipos mais poderosos são capazes de jogar basicamente Firebolt e também conjurar tempestades de fogo que afetam áreas inteiras. Felizmente mesmo os mais poderosos demônios da raiva são menos inteligentes que a maioria das outras variedades, então é um demônio burro. As táticas deles são simples, eles atacam o inimigo assim que o vem, com toda a força possível, até que ele caia. Alguns demônios da raiva carregam as habilidades de calor dele dentro de hospedeiros possuídos, mas de outra forma, mas de qualquer outra maneira, a forma verdadeira deles pode ser vista no Fade especificamente quando sumonado por um mago para fazer. Eles podem ser sumonados pelos magos, que legal. Rapaz, morre e me anda, tá destruindo aqui, mano. Então eu já imagino que o que eu tenho que... Cala a boca. Eu tenho que ficar indo e vindo, eles vão me redirecionar várias vezes para vários demônios, aparentemente é isso. Então seja. Ali de novo a criança, eu não entendi isso é um bagulho meio tecnológico, não é essas torres. Eu não sei se são gaiolas e tal. Puto que me perdi, não tem que tentar me Александr. Por que você fala através ilusões? Venha, deixe-nos conversar. Não, é hora de você ir agora. Não pergunte, ou as coisas vão acontecer muito ruim para você. Não! Eu vou fazer isso. Então seja. Eu vou fazer isso. Eu ataco esse com eletricidade. Ah, os dois já estão se mexendo? Que saco! Ah, eu não castei o Horror! Estuma os dois, morte! Eu estou em perigo! Faça algo! Eu estou em perigo. Perdoe-me, Ana! Eu estou em perigo! Eu estou em perigo! Pai! Onde você está? Eu posso, Ana! Eu posso te ouvir! Onde você está? Eu sou uma pessoa do Horror! Quem é você? Você é o que fez fome, foda-se? Você... Você não pode ganhar! Você! Você é o que faz o pai enfermo! Por que você está me amando? Trap! Pode ser. Você é perpetuado? Sim, vai. Você também vai. Você deve ser a polícia? Não podemos ganhar você! Não! O que é isso? Eu vou ver se eu posso dar um quick save aqui. Sucesso. Eu deveria estar fazendo isso desde antes, mas eu sou um idiota, gente. Não sejam como eu. O Pai Wanda está procurando... Não. É hora de... E... Tch. 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 Aparentemente eles não podem ser stunados também. Mas... Eles são extremamente vulneráveis às minhas magias de gelo. Não! Este é o meu poder! Tch. Tch. Assim que01. Através... ... Turma!! Tch. Iguém, mat ep! Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu preciso disso. 1, 2, 3, 2, 3... Muito bem. Não há mais ilusões. Agora nós vamos... ... e estar em meu domínio. É aqui que eu sou o mais poderoso. E ainda não tenho desejo de engajar seu poder. Ou seja, você será tão forte para engajar minha. Você deveria conversar em vez. Você não vai ser uma abominação, não importa o que você tenta. Uma alma que eu já possuo. Eu não preciso de outra. Você não precisa me afastar nesta conta. Eu desejo... ... para falar. Você me põe como uma foda. Eu sei melhor do que brigar com o seu tipo. Alguém. Isso é triste. Então, se você deseja uma batalha, você vai ter. Eu amo isso. Deixe-nos ver se o seu poder se encaixa com a sua foda, criatura. Eu tô na dúvida se ela foi em conta de... Eu tô na dúvida se ela for empolgada em... Beleza Vamos lá Vulnerabilidade Congela Infunde Afasta Amedronta Rouba a vida Ela não tomou absolutamente nada O padrão de resistência dela é muito grande Resistiu Mas desativou o escudo Ela não estunou? Ah, e ela fez comigo O combo que eu queria fazer com ela E aí com isso Ela ganha o escudo de novo Olha que maldita Eu quero saber se o escudo dela é por tempo Tá, é o 6 Resistiu Ela é aquela Ela tá regenerando a vida? O que que tá rolando? Eu vejo Ela regenera a vida Se eu ataco os errados Tá É o que eu queria esperar Eu posso pegar isso aqui? Eu não sei se o escudo dela Eu vou pegar isso Que bom Eu quero que eu não averviar de mim? É triste. Mano, eu não quero que o Morgan fique com a ego de mim, mas eu prefiro matar a mulher do que matar o menino. O que que tá rolando, mano? É o funeral da mulher com honras depois dela matar a cidade inteira? Essa galera tem problema. Aparentemente todo mundo tá tendo funeral com honras, ai. Menos mal. Mas por mais que a prata tá atacando num buraco ali, já resolve o problema. Precisa de mais maneiras de recuperar Mano e Stamina. Demorou já, né? Vai mais que a obrigação de ter morrido. Deixe comigo, eu decido. O cara é de boa. Vocês que são os fusões. Mesmo ele tenta trabalhar pro... pro Logan. Ele é melhor do que a Isolde. O que você acha? E o Lando foi tratado pelo Logan. Não podemos deixar isso passar de boa. É... Eu preferi que ele fosse... Você era um único recurso para usar seu ritual? Você teve alguma razão para o confiante para o Ele. Eu pensei que você teria uma opinião sobre o seu destino. Não vai achar ele útil? Eu não acreditaria em ele, mas eu não presumiria para dizer ao meu irmão o que fazer. Ahn... Então vamos esperar o seu irmão. O que você quer dizer? Ele é responsável por muitos dos problemas aqui e é um maléfica também. Talvez você esteja correto, mas essa é a decisão do Iman, não a minha. Desculpe, Jawan continua no canto. Não está ainda feito. O que o demônio fez para o meu irmão, parece que ele tenha perdido a sua vida, mas ele resta comatoso. Nós não podemos acordá-lo. Tanto estranho como pode ser, a quest que Isolde enviou as noites, talvez seja a nossa única esperança. Nós devemos encontrar a urna de anjos sagrados. Não existe, mano. Não é mágica. De novo o Genetivi. De novo o Genetivi. Eles não puderam encontrar ele. Em desesperação, Isolde enviou outros procurando o irmão... Ele está na capital, o Genetivi, se não me engano. O que é que ele vai fazer no meio tempo? Draftar novos soldados e preparar o armário para lutar. Eu tenho que ir ao clifo de volta ao Iman quando ele se despertou, e em um estado onde ele pode ser de algum uso na guerra próxima. Verdade, que outra escolha eu tenho? Não pode procurar. Mesmo se eu quiser fazer isso mesmo, eu não posso abandonar o Redcliffe com seus próprios dispositivos. Talvez você pudesse procurar o irmão do irmão em Denerim e ver se qualquer clube resta no seu lugar. É o único lugar para começar a procurar. Eu tenho que ir para a sala e começar a lutar. Eu deveria procurar o apoio dos Elfos, mano. A Morgan não desaprovou além da conta. Demônio do Desejo, que era aquela lá. Aparentemente o Demônio Desejo é um dos mais intrigantes na pesquisa de quem escreveu isso aqui. Ah, basicamente está falando que é um demônio não confiável que distorce o coração dos homens. É um dos mais enganadores e mortais que existem. É Sucubus. É a história de um Sucubus isso aqui. E é aquele negócio que todo acordo que você fizer com o demônio, ele vai dar um jeito de distorcer as suas palavras e fazer o acordo não ser exatamente o que você quis. Só que ainda assim ele meio que vai ter feito a parte dele. E aparentemente ele é tão bom em manipular e criar ilusões que a maioria dos que são dominados e levados a fazer as coisas por ele nem percebem. Apenas os demônios do orgulho parecem ser demônios mais perigosos. O demônio do orgulho é um dos que poderia possuir aquele Revenant. E aparentemente todas as vezes que os demônios do desejo estiverem perto de serem derrotados, eles vão tentar negociar para ficar vivos. É aquele clássico vilão de anime. Só que aí, obviamente, é uma tentativa de iludir e enganar. E a Morrigan e a Leliana... Todo mundo pegou level. Graças a Morrigan. Leliana... Eu tinha que arrumar mais destreza nela, não era? Eu quero que ela chegue logo aqui. Eu preciso de mais dois de Kanin. Não, eu preciso de mais quatro. Vai lá, Leliana, você vai receber Kanin. Eu acho que, inclusive, ela é a que tem mais Kanin dos meus e vai ser bom se eu fizer ela... Negociar. É uma ilusão, isso aqui é bom, mano, para tirar a tensão dela. Tá, eu gostei dessa, vai. É para ele atirar sem interrupção. Eu quero outras e tal, mas... Por enquanto isso aqui tá bom. Morrigan, que me odeia, infelizmente. Eu ainda tenho que dar um jeito nela. É isso aqui que a Leliana e o Alistar precisam. Eu quero tanto isso quanto isso para a Morrigan. Acho que eu vou pegar o Herbalismo. Que a Morrigan tá salvando nós nas poções. E eu esqueci de arrumar... Ah, eu tenho que ver a skill que eu vou pegar para ela. Isso daqui é uma árvore boa. Eu não tenho como tirar as habilidades que ela já aprendeu. Mas eu tô indo muito mais na linha aqui do espírito. Eu tinha pegado essa... E aí eu acho que eu tava vindo nessa direção. Isso! É isso, é isso. Tá, então eu posso arrumar Willpower ou mágica nela. Vou arrumar dois para um de mágica. É, Willpower é basicamente mana pool. E aí aqui eu pego essa. Que aí com isso daqui a Morrigan vai ser capaz de drenar a vida dos... Drenar a vida não. Se tiver corpo perto dela ela drena mana para ela. O Imon tá aqui. Deixa eu ver se a Morrigan tá muito puta comigo. Sim? É, aparentemente. Que agora é ir embora do castelo e seguir a próxima parte. Aí eu vou ter que escolher entre já sair tentando fazer as coisas. E ali outras alianças ou tentar manter essa daqui. Só que aí eu vou ter que ir a Dennery. Você? Você é a pessoa que me salvou. Não, foi a Morrigan. É, foi a Morrigan. E aí... Eu acho que eu dou-lhe um obrigado. O pai sempre disse para lembrar de agradecer as pessoas que fazem coisas bonitas para você. Eu desejo que a morrigan estivesse aqui. Ninguém vai me dizer como ela morreu. Eles dizem que eu vou descobrir quando eu sou velha. Eu quero a minha mãe. Eu me sinto muito. Bem que a Morrigan podia ter me dado um pontinho ali de carinho só por eu ter dado o crédito. Sabe? Eu tô precisando de uma amizade com a Morrigan, cara. Tá, tá tenso. Da hora. Ahn... É muito ruim que a senhora Azul morreu. Eu me pergunto o que aconteceu com todos os servidores dos castelos que estavam aqui. Eles estão com a Bíblia. Você pode estar todos morrendo? Eu suponho que você não pode... Aparentemente eu já posso sair do castelo. Eita, vocês vêm comigo. Perdão. F5, gente. Comando importante, viu? Memorizem o comando do F5. É, aqui o Sir Perth e o Bantigan. Vamos ver o que vai ser a nossa próxima missão. Fala... É, é isso mesmo. Agora, você voltou. Pode ter notícias? O que vai ser a nossa missão? Fala... 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 Castelo ruim, mano. Conhecaio? Fala... Então... Eu tô indo... O meu nome... Tá, achei alguma coisa! O amuleto da mãe do Alistar! Foi interessante ter explorado isso aqui! É um presente que eu imagino que seja para o Alistar! Ô, 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 Tegan, você pode apontar a saída pra mim? Aqui... Ah tá, aqui ó! Tá, tá, tá aqui, dá pra ver, dá pra ver! Bom, bom, bom... Talvez eu vá até o Circle of Magi, não sei... Eu poderia voltar lá e falar com o Johan depois... Talvez eu faça isso depois, gente, então ao invés de sair agora, porque o Johan tá bem aqui, apontar que meu dedo não vai adiantar... Ganhamos do demônio, continuamos aliados de Redcliffe, mas o Our Immun ainda tá pra trás, então vamos ter que dar um jeito de ajudar o Immun enquanto a gente faz as outras missões. Então agora eu provavelmente vou ter a opção de ir atrás dos Elfos ou de... Ah, até agora ainda não tem muita das coisas, mas os Elfos estão aqui. Porque talvez eu vá até os Elfos, cara. O Laudering foi meio que destruído, a coisa tá expandindo pra cá. Ah, eu acho que talvez eu vá para os Elfos antes de ir nos outros lugares. Tem anões também, não tem? É aqui, não é? Frostback Mountains. Porque pra resolver as tretas aqui de Redcliffe, eu tenho que ir até Danarine. Se eu já tiver os outros aliados, enquanto estão tentando... Às vezes alguém acha, eu realmente não sei. Mas... Acho que eu vou então pro próximo nos Elfos, vou passar no acampamento, vou falar com o Joan. Mas no acampamento eu vou tentar fazer um pouco de amizade com a Morgan, tô com um monte de presente, vou tentar dar uma distribuída neles. Talvez eu reorganize o grupo pra ficar mais eficiente. Não sei exatamente, mas a gente descobre isso na próxima, gente. Porque por hoje eu vou ficar por aqui, então... Lembre-se, se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha o conteúdo com quem gosta, que vocês me ajudam muito a manter isso aqui rolando. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau, tchau.